Abertura Abertura Faz a ola, agita e grita Acelera essa emoção Nessa vibração tricolor Dribla mais um, faz mais um Porque o meu palma tá show Põe a mão na taça, mostra a tua raça Faça a massa, ele virá E no meu coração, eterno campeão Palmas, amor e paixão E no meu coração, eterno campeão Palmas, amor e paixão Tocantinópolis Queremos te promover Esse verdão é time forte Sabe ganhar e perder Tocantinópolis Queremos te promover Esse verdão é time forte Sabe ganhar e perder Sabe de tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Sabe de tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Time de jovens Leva a bandeira na mão E a mancha verde Contribuindo Incentivando o timão Time de jovens Time de jovens Leva a bandeira na mão E a mancha verde Contribuindo Incentivando o timão Sabe de tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Sabe-se tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Tocantinópolis Queremos te promover Esse verdão é time forte Sabe ganhar e perder Tocantinópolis Queremos te promover Esse verdão É time forte Sabe ganhar e perder Sabe de tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Sabe de tudo Na hora H O que ele sabe Pode provar Time de jovens Leva a bandeira Na mão E a mancha verde Contribuindo Incentivando o timão Time de jovens Leva a bandeira Na mão E a mancha verde Salve, salve, interponto De glórias Rostição sagrado Meu agulha é a camisa Meu coração De torcedor Salve, salve, interponto Salve, salve o pavilhão De tantas vitórias Alegria Alegria Desse time campeão Vamos interconto Vamos volear Não tem adversário Que o tigre não possa derrotar Vamos interconto Tudo Vamos festejar Em qualquer gramado Eu sei A vitória Vamos conquistar A vitória Vamos conquistar Vamos bios Ah,具ário liter Glue Ass Madal Vier İnsÉ Vamos Está musicando De charrete Avila Vreta De avião De trem Ou de batiz Até à fé Nós iremos com o lobo O club Atleta O cerrado Do Tor Marques Amor de carro, de charrete ou de lasbreta De avião, de trem ou de patins Até a pé nós iremos com o lobo O clube afeto, o cerrado do Tocantins Seu amarelo é ouro, seu azul é céu Seu branco é paz Fera do gramado, lobo do cerrado Nós te amamos cada vez mais Salve, salve Salve, salve o nosso clube amado Salve, salve Salve o clube afeto, o cerrado Amor de carro, de charrete ou de lasbreta De avião, de trem ou de patins Até a pé nós iremos com o lobo O clube atleta, o cerrado do Tocantins Amor de carro, de charrete ou de lasbreta De avião, de trem ou de patins Até a pé nós iremos com o lobo O clube atleta, o cerrado do Tocantins Seu amarelo é ouro, seu azul é céu Seu branco é paz Fera do gramado, lobo do cerrado Nós te amamos cada vez mais Salve, salve Salve, salve o nosso clube amado Salve, salve Salve o clube atleta, o cerrado Salve, salve Salve, salve o nosso clube amado Salve, salve Salve o clube atleta, o cerrado Salve, salve Salve, salve o nosso clube amado Salve, salve Salve o clube atleta, o cerrado Salve, salve o clube amado Muitas glórias Somos guerreiros Uma vitória Nossas vozes jubilosas Levantamos pra mostrar seu valor Tu és forte, tu és grande Nova conquista, time de vencedor Sempre em campos lutaremos À procura das grandes vitórias Os guerreiros na batalha Nova conquista já tem a sua história Nós à frente da bandeira No Tocantins, nós somos o verdão Sempre em busca da vitória Seremos fortes, seremos campeão Nova conquista, de muitas glórias Somos guerreiros, uma vitória Nova conquista, de muitas glórias Somos guerreiros, uma vitória Em azulão, nada está perdido E contigo sempre estarei E contigo sempre estarei Ser campeão é o objetivo Esse ano eu ganharei Meu zagueiro defendi com raça Meu goleiro é paredão E quando eu canto Você é com a taga Vamos ser campeão! Isso é tricolor Grande tricolor do norte Celeste, preto e branco forte Celeste, preto e branco forte Temer de tricolor do norte Celeste, preto e branco forte Time Araguaí nesse Esparta que vence e convence Sociedade esportiva esparta Mirandão é seu chão Mirandão é seu chão Fundada por vários jovens A gremiação valente Desde 2006 Vivo contente Vivo contente Espartano eu sou E o meu time já nasceu vencedor Salve o Esparta do Tocantins Salve o Esparta do Tocantins Isso é tricolor Grande tricolor do norte Celeste, preto e branco forte Celeste, preto e branco forte O grande tricolor do norte É celeste, preto e branco forte Time Araguaí nesse Esparta que vence e convence Sociedade esportiva esparta Mirandão é seu chão Mirandão é seu chão Fundada por vários jovens A gremiação valente Desde 2006 Vivo contente Espartano eu sou O meu time já nasceu vencedor Salve o Esparta do Tocantins Capital Futebol Clube É um time de muitas tradições Cubro negro, rei do cerrado Em sua partida Fico emocionado Tu és de Palmas Nossa capital Desde Ricanato Tu és triunfal Você é grande clube de valor Você é grande clube de valor Tu és também Amor, amor, amor Vermelho e preto Capital Futebol Fico emocionado Fico emocionado Tu és de Palmas Tu és de Palmas Tu és de Palmas Nossa capital Fico emocionado Vermelho e preto Vermelho e preto Capital Fico emocionado Fico emocionado Fico emocionado Fico emocionado Obrigado.